Jardineiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, pessoal, hoje um vídeo aqui de organização. Estou lidando um pouquinho aqui com as minhas plantas, podando aqui tudo que estava seco, né? Dando uma geral aqui mesmo, olha só. Acabei de fazer a limpeza nessa samambaia, porque ela estava precisando, né? Fiz alguma limpeza aqui em algumas plantinhas também. Vou renovar, né? Fazendo novos plantios, porque as plantinhas, pessoal, elas estão precisando. E vou compartilhando aí com vocês, né? Todo esse processo, porque eu gosto sempre de estar compartilhando com vocês. Aqui nós temos algumas santuras. Olha só, vai sair florzinha aqui. Esse aqui não está legal, vou até já fazer a retirada, né? Dele aqui, ó. Mas está vindo ali nova florzinha branca, que também, olha só. Flores, olha aqui. Ó. Então, assim, gente. As minhas plantas estão precisando de bastante cuidados, né? Como eu falei aqui em vídeo, eu estou de férias. Então, vou aproveitar que eu voltei para casa, né? Que eu estava passando as férias na casa da minha mãe. E agora, esses últimos dias de férias, eu vou cuidar aqui das plantinhas, né? Ó. Vindo florzinhas. Dá uma geral aqui nas minhas plantas. Elas estão precisando de fazer limpeza nas folhagens, né? Então, eu vou organizar um pouquinho aqui, né? Esse espaçozinho aqui, ó. E aí, vou mostrando para vocês. Olha aqui, nós temos begônia com florzinha. Olha que lindo. Aqui, pessoal, olha. Eu coloquei algumas orquídeas, né? Mas as minhas orquídeas, gente, eu confesso para vocês que elas não estão muito bonitas aqui, não. Né? Mas tudo bem, ó. Vamos cuidando que vai dar certo, né, gente? Se Deus quiser. Aí aqui, olha só como está o meu lírio da Faz Varinha Gata. Também, por sinal, muito bonito. Mas precisando aqui, né? Que eu faça algumas limpezas. E também, pessoal, verdade, olha só. Estou precisando de limpeza. Eu preciso estar renovando esse vasinho, né? Fazendo novas mudas, porque está bem cheio. Olha só como ele está cheio, esse vaso. Então, é isso, pessoal. Vou dando uma organizada aqui. Vou compartilhando com vocês, tá? O que eu vou fazendo aqui para vocês acompanharem aí tudinho, tá? Olha como está linda aqui essa folhagem. Olha só que perfeita, né? Minha samambaia aqui, ó. Essa aqui é a samambaia bailarina, tá vendo? É a prisão de limpeza aqui também, ó. Então, eu vou organizar, tá? Aí vou mostrando para vocês. Gente, eu estou terminando aqui de retirar todas aquelas folhas secas aqui do corretor onde ficam as plantas. Eu quero compartilhar com vocês a quantidade de folhas secas que eu retirei aqui, né? Das minhas plantas, fazendo a limpeza das plantas. E olhem que nem, é, não fiz assim, não retirei, né, todas as folhas secas ainda. Eu dei uma olhada ali, tem algumas plantas que ainda eu vou precisar retirar. Mas dei uma parada aqui só para mostrar para vocês a quantidade de folhas secas. Então, assim, ó, pessoal. Tá vendo esses vasinhos assim, ó? É lambari roxo. Eu vou renovar. Então, porque tinha muita folhagem seca. Aí eu já estou retirando tudo. Para mim, está fazendo novos vasinhos. Eu tenho bastante mudinha de lambari roxo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer novas mudas, né? Mas olha só o que eu acabei de ver aqui. Eu quero compartilhar, mostrar um pouquinho para vocês. É que esse substrato aqui, ó, eu já não consigo mais aproveitar. Olha só, tem bem uma, um caramujinho ali. Então, essa terra aqui já era. Certamente já está bem contaminada, olha. Então, esse substrato aqui a gente já descarta ele. O potinho daqui a pouco a gente lava, né? E aqui vou ter que pegar uma nova terra. Um novo substrato, né? Para estar fazendo aí uma nova muda, tá? Vou continuar aqui. Já já eu mostro mais alguma coisinha para vocês, tá bom? Bom, pessoal. Já fiz toda a limpeza aqui, ó. E aqui, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui, né? Uma verdade, né? Como eu falei para vocês, né? Que eu estava de férias na casa da minha mãe. Que foi um bocado das plantas que eu perdi, né? Então, eu vou precisar renovar, né? Plantar novas mudas. Porque, claro, né, gente? Elas não iriam aguentar. Eu acho, assim, que eu até perdi até um pouco, é... Pouco, né? Em vista. Fiquei lá mais de uma semana. Então, assim, as plantas, elas sentiram bastante, né? Então, agora, algumas eu tenho muda, outras não. Aí, eu terei de comprar, né? Novas mudas. Para estar colocando no lugar. Olha só aqui, ó. Vamos ver, né? Essa daqui deu uma secadinha. Mas eu molhei ela, né? E até que ela está voltando. Aí, eu vou fazer a poda desses garinhos mais secos, né? Mas, em vista, gente, eu acho que elas até suportaram bem, né? Até porque, pessoal, aqui, ó. Não pega só o direto, né? Então, elas sentiram. Algumas não sobreviveram, mas... Até que eu... Eu acho que, assim, não foi de muito, né? Então... Mostrando para vocês aqui como elas estão. Agora, aqui, o quintal, depois da limpeza. E depois, a hora que eu for... Replantar, fazer novas mudas, né? Eu compartilho aqui com vocês. Esse cantinho aqui, eu vou ter que dar uma mudada nele. Vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Porque, senão, esse vídeo aqui vai ficar muito comprido. Mas, eu mostro para vocês num próximo vídeo, tá? Então, é isso, pessoal. Um beijo grande. E até o próximo. Tchauzinho.